Nós estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, relembrando aqui aos nossos telespectadores as inúmeras críticas que surgiram contra um local ensinando crianças em Jatai a segurarem armas e mais do que isso, atirar. O Ministério Público pediu a suspensão das atividades nesse clube de tiro, envolvendo crianças. Stephanie Araújo com a gente ao vivo, trazendo mais informações. Stephanie, boa tarde para você. Oi Luciana, ótima tarde para você, ao Lucilio e a todos que nos acompanham de casa. Nós falamos sobre esse caso aqui no Jornal do Meio Dia, sobre crianças que estavam ali aprendendo a atirar nesse clube de caça e tiro lá de Jatai. E conforme você disse, o Ministério Público do Estado de Goiás viu essa polêmica toda e notificou essa escola para que eles cancelem esse curso para crianças. Inclusive eles pediram que a escola poste nas redes sociais o cancelamento e a decisão de cancelamento das aulas para crianças. Eles não acharam apropriado nem adequado e de acordo com o Ministério Público, somente menores, a partir de 14 anos, poderão fazer esse tipo de curso que é com uma arma de airsoft, aquela arma de pressão. As balas são de plástico, mas apesar disso, elas podem provocar lesões sérias. Inclusive as crianças, no momento em que foram fotografadas, filmadas, usavam óculos e usavam ali uma certa proteção para não correr o risco. Então, por conta disso, o Ministério Público pediu aí essa decisão de cancelamento total do curso. Volto com vocês. Ok, muito obrigada Stephanie, trazendo aí a atualização desse caso que teve uma enorme repercussão.